A chama olímpica vai passar pela América do Sul. O Comitê Organizador dos Jogos revelou o percurso do revezamento da tocha olímpica. Ela vai passar por 64 territórios franceses. Isso inclui regiões fora da Europa, como a Guiana Francesa, vizinha do Brasil, que faz divisa com o Amapá. Agora você vai conhecer todos os detalhes desta festividade lendária. A revelação do trajeto do revezamento foi feita em um lugar histórico, o Amfiteatro da Universidade Sorbonne. O local sediou uma conferência em 23 de junho de 1894, que deu origem aos Jogos Olímpicos da Era Moderna, além da criação do Comitê Olímpico Internacional. O evento durou cerca de duas horas e foi transmitido em TV aberta na França. A flama é uma ideia, um símbolo de valor, e nosso papel é dar a ela coração, dar vida por meio das milhares de pessoas que vão lhe doar brilho, além das centenas de cidades que vão recebê-la por toda a França e territórios ultramarinos, disse o presidente do Comitê Organizador dos Jogos. Nós teremos dois revezamentos, olímpico e paralímpico, mas teremos uma só visão, que é o desenvolvimento olímpico e de propagar a dimensão paralímpica. Farão parte do revezamento diversas pessoas com deficiência para dar visibilidade às várias modalidades paralímpicas. O revezamento vai durar 68 dias e vai passar por mais de 160 locais icônicos. Alguns exemplos são o Monte São Michel, no norte do país, além do Palácio de Versalhes. A jornada vai começar no dia 16 de abril, quando a chama olímpica vai partir de Olímpia, na Grécia, como manda a tradição. De lá, ela segue para Atenas, capital grega, que é o berço das Olimpíadas. No dia 27 de abril, a flama segue em um veleiro rumo à Marcélia, uma das maiores metrópoles da França e que tem origens gregas. É lá que o revezamento vai ter início, no dia 8 de maio. O evento vai percorrer a França até o dia 7 de junho, quando vai começar o chamado revezamento dos oceanos. A chama olímpica será transportada por esse barco à vela super moderno pelos chamados cinco territórios ultramarinos franceses. São eles Guiana Francesa, Guadalupe, Martinique, Ilha da Reunião e Polinésia Francesa. Após esse período no mar, o fogo volta para a França até chegar em Paris, para a cerimônia de abertura dos jogos, que será realizada em 26 de julho. 10 mil pessoas vão poder participar do revezamento. O OTD fez um vídeo explicando como vai ser essa dinâmica. Para conferir os detalhes, é só clicar no card. Esse foi o último episódio da primeira temporada do OTD em Paris. O quadro vai tirar um tempinho de férias e volta em breve com todos os detalhes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos diretamente da cidade-sede. Tchau!